Mais um grupo de médicos cubanos chegou ao Brasil na noite de ontem. Os novos profissionais vão passar por cursos antes de ocuparem as vagas, não preenchidas por médicos brasileiros e demais estrangeiros. A previsão é que esses profissionais comecem a atuar nos municípios já em dezembro. O novo grupo de profissionais cubanos que vai atuar no programa Mais Médicos chegou ontem à noite em Brasília. Eles vão ocupar vagas que não foram preenchidas por profissionais brasileiros na segunda etapa do programa. As médicas e os médicos cubanos estamos dispostos a ir a qualquer sítio e geografia do povo brasileiro para prestar nosso serviço ao serviço que seja necessário. Todos somos médicos gerais e nosso trabalho está basado principalmente na prevenção de doenças crônicas e enfermedades transmissíveis. O grupo de médicos foi recebido no Aeroporto Internacional de Brasília pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Se for necessário, nós faremos um aditivo, um novo aditivo no próprio convênio da Organização Pan-Americana de Saúde, que esse é um instrumento possível de ser feito com a OPAS, para concluirmos, trazer mais profissionais médicos se for necessário. Para o ministro, o programa Mais Médicos impõe novos desafios aos municípios para a melhoria do atendimento à população. Eu tenho acompanhado situações onde o médico, ao chegar, estimula o município a acelerar a execução das obras de reforma, de ampliação de equipamento das unidades de base de saúde, das unidades de base de saúde fluviais, ou seja, a chegada desses profissionais médicos também vem estimulando os municípios a ampliar a estrutura, aproveitar o recurso que o Ministério da Saúde já traz para a estrutura, para melhorar o atendimento médico à população. E na madrugada de hoje, um outro grupo de cerca de 200 médicos cubanos também desembarcou no país. A ideia é que até o final da próxima semana, 3 mil profissionais de saúde vindos de Cuba cheguem ao Brasil.